Excelente 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 Roda 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 Espero 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 Peça 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 Senhor 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 Nível 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Planeta 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 Tozinho 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 Vela 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 Excelente Excelente Roda Roda Espero 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 Peça 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 Senhor Senhor Nível 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Planeta Planeta Tozinho Far точно Vela Entre Entre Euro Entra. Entra. Adolescente. 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 Vizinho. 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 Solgado. 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 Problema. 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 Lindo. 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 Ladra-o. 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 Maravilha. 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 Filme. 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 Exemplo. Exemplo 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 Entre Entre Adolescente Adolescente Vizinho Vizinho Salgado Salgado Problema Problema Lindo Lindo Ladra-o Ladra-o Maravilha Maravilha Filme Filme Exemplo Exemplo Elétricum 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 Rabo 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 Respiração 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 Local 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 Impressionar 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 Juntes 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 Médico 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 Trimestre 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 Grosso 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 Recuperar 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 Elétricum Elétricum Rabo Rabo Respiração 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 Local 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 Impressionar 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 Juntes 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 Grosso. Recuperar. Recuperar. Arco. 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 Comunidad. 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 Exercicio. 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 Perdoar Dificilmente 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 Poema 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 Educavo 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 Célula 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Arco Arco Azer Azer Comunidade Comunidade Exercício Exercício Perdoar Perdoar Dificilmente Dificilmente Poema 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 Educavo 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 Célula Célula Assim sendo Assim sendo Castelo 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 Pressione 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Confortável 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 Gramática 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 Aposta 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 Crescer 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 Difícil 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 Apesar 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 Muito 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 Castelo Castelo Pressione Pressione Lidar com Lidar com Confortável Confortável Gramática Gramática Aposta 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 Crescer Crescer Difícil Difícil Apesar Apesar Muito 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 Vista 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 Tribunal 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 Efeito 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 Especialmente 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 Multiplicar 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 Salve 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Possível 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 Com 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 Vista Vista Tribunal Tribunal Efeito Efeito Especialmente Especialmente Multiplicar Multiplicar Salve Salve De várias De várias Em linha Rita Em linha Rita Possível Possível Com Com Ainda 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 Culpa Cupa 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 Plenu 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 Plano Guia 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 Sofra 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 Quando 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 Escopo 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 Redação 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 Vermelho 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 Justa 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 Ainda Ainda Culpa Culpa Plano Plano Guia Guia Sofra 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 Redação Vermelho Vermelho Justa Justa Cebola 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 Riqueza 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 Escravo 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 Remédio 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 Maneira 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 Providenciar 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 fluxo Resposta Resposta Derrotten Cebola Riqueza Escravo Escravo Remédio Maneira Maneira Providenciar Providenciar Adormecido Adormecido Fluxo Fluxo Resposta Resposta Derrotten Derrotten Desenvolve 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 Remover Travesseiro 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 Cancelar 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 Ativo 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 A A A A A Vantagem 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 Promessa 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 Preguiçoso 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 Descobrir 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 Desenvolve Desenvolve Remover Remover Travesseiro Travesseiro Cancelar Cancelar Ativo Ativo A A Vantagem Vantagem Promessa Promessa Preguiçoso Preguiçoso Descobrir Descobrir Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Dividir 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 Corredor 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 Grau 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 ARIÊN ABAIXO 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 AMIZADE 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 EXPRESSAR 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 PREJUÍZO 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 BRILHU 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 EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR DIVIDIR DIVIDIR CORREDOR CORREDOR GRAU 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 ÁREA ÁREA ABBAIXO 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 AMIZADE 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 EXPRESSAR 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 PREJUÍZO 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 BRILHO BRILHO NUNCA 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 Carteira Deslizado 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 Deserto 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 Chão 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 Propriedade 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 Concurso 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 Abençoe 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 Costa 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 Luta 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 Nunca Nunca Carteira 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 Chão Propriedade Propriedade Concurso Concurso Abençoe Abençoe Costa Costa Luta Luta Lá 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 Antigo 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 Solto 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 Debaixo Debaixo Focam 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 Consertar 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 Física 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 Ilha 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 Nação 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 Morto 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 Lá Lá Antigo 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 Solto Solto Debaixo Debaixo Foco 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 Concertar Consertar Física Física Ilha 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 Nação 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 Morto 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 Conversação Conversação Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Pecoc 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 Riku 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 Proveja 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 Solo 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 Despertar 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 Aventura 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 Explicar 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 Anunciar 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 Conversação Conversação Muito pequeno Muito pequeno Pecote Pecote Rico Rico Proveja 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 Solo Solo Despertar 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 Aventura 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 Explicar 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 Anunciar 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 O suficiente 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 Amedrontar 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 Curioso 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 Transmissão 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 Empresa 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 Cintura 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 Capaz 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 Piloto 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 O suficiente O suficiente Ambrontar Ambrontar Curioso Curioso Tosse 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 Altura Altura Transmissão Transmissão Empresa Empresa Cintura Cintura Capaz Capaz Piloto Resultado 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 Perceber 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 Dobrar 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 Droga 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 Estômago 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 Brigo 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 Salário 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 Imagina 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 Gritar 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 Sair 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 Resultado Resultado Perceber Perceber Dobrar Dobrar Droga Droga Estômago Estômago Berigo Berigo Salário Salário Imagina Imagina Gritar Gritar Sair Segui 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 Dobra 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 Horror 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 Templo 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 Menor 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 Pousada Lacuna 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 Relativo 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 Onde? 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 Cego Cego Dobra Dobra Horror Horror Templo Templo Menor 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 Inimigo 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 Pousada Pousada Lacuna 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 Relativo 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 Onze Onze Picante 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 Sentindo-me 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 Fundo 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 Bate-papo 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 Estrutura 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 Aceita 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 Todo 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 Revista Revista Provista Provista Tímido 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 Palácio 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 Picante 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 Sentindo-me Sentindo-me Fundo Fundo Batopo BCE Barácio Batopo Batopo Barácio Carruca Estrutura Aceita Aceita Todo Todo Revista Revista Tímido Tímido Palácio Palácio Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Mastigás 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 Militares 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 Machucar 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 Amostra 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 Dentro 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 Trilho 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 Concha 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 Trabalho 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 Comédia 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 MÉDIA CONFIAR EM CONFIAR EM MASTIGAR MASTIGAR MILITARS MILITARS MACHUCAR MACHUCAR AMOSTRA AMOSTRA DENTRO DENTRO TRILHO TRILHO CONCHA CONCHA TRABALHO TRABALHO MÉDIA MÉDIA PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO COMPRIMIDO 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 UNIÃO 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 Graduado Desafio Condina Poder Poder Guerra 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 Departamento 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Comprimido Comprimido União União Agulha 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 Desafio Desafio Colina 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 Departamento 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 De fato, de fato, ansioso, 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 depressivo. Depressivo, depressivo, depressivo. Excavação, escavação, escavação, escavação. Excavação, valor. 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 Inteligente. 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 Ganho. 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 Começar. 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 Alarme. Através. 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 De fato. De fato. Ansioso. Ansioso. Depressivo. Depressivo. Excavação. Excavação. Valor. Valor. Inteligente. Inteligente. Ganho. Ganho. Começar. Começar. Alarme. Alarme. Através. Através. Cultura. 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 Reclamar. 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 Yoalheria. 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 Yoalharia. Yoalheria. Joalheria. Inseto Inseto Faculdade 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 Prazo 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 Cega 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 Facto 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 Repetir 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 Lançar 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 Cultura 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 Reclamar 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 Inseto Inseto Faculdade 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 Paso Prazo Paso 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 FACTO FACTO REPETIR REPETIR LANÇAR LANÇAR TRUQUE 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 IMPOSTO 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 FELIZ 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 SALTO 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 ALEMBIÇO 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 Repolho Repolho Comércio 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 Crepintairo 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 Exceto 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 Examinar 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 Truque Truque Imposto Imposto Feliz Feliz Salto Salto Além disso Além disso Repolho Repolho Comércio Comércio Crepintairo Crepintairo Exceto Exceto Examinar 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 Prémio 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 Crisir 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 Enquanto 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 Caridade 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 Equilibrar 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 Nos 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 Evitar 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 Rocha 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 Até Ate 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 Saem 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 Prémio Prémio Corrigir Corrigir Enquanto Enquanto Caridade Caridade Equilibrar Equilibrar Nós Nós Evitar Evitar Rocha Rocha Ate Ate Saem Saem Dívida 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 Torção 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 Juventude 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 Classificação 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 Anjo 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 Charme 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 Já 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 Batalha 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 Peso 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 Interesse Dívida 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 Torção Torção Juventude 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 Classificação Classificação Anjo Anjo Charme 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 Peso Interesse Interesse Roubar 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 Acima 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 Natureza 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 Admitem 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 Melhores 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 Tecnologia 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 Campanha 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 Educar 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 Experimentar 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 Vazo 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 Roubar Roubar Acima Acima Natureza Natureza Admitem Admitem Melhores Melhores Tecnologia 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 Campanha 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 Educar Educar Experimentar 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 Vazo 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 Abito 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 Filho Filho Falhou 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 Trovão 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 Secum 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 Atrás 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 Propósito 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 Parece 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 Forno 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 Momento 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 Masculino 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 Hábito Hábito Falhou Falhou Trovão 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 Século Século Atrás Atrás Propósito 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 Parece Parece Forno Forno Momento Momento Masculino Masculino Habilidade 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 Pouco 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 Coragem 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 Legal 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 Difundido 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 Discutir 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 Trabalhos 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 Farinha 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 Razão 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 Unha 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 Habilidade Habilidade Pouco Pouco Coragem Coragem Legal 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 Difundido 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 Discutir Discutir Trabalhos 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 Farinha 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 Razão Razão Unha Unha Levantar 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 Região 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 Arrumado 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 Solta 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 Queimar 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 Tiro 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 De sombra De sombra De sombra De sombra De sombra Reduzir Orgulhoso 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 Universidade 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 Levantar Levantar Região Região Arrumado Arrumado Solta Solta Queimar Queimar Tiro Tiro Sombra Sombra Reduzir 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 Orgulhoso 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 Universidade Universidade Aviante 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 Oceano 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 Mobília 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 O O O O Montanha 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 Reparar 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 Aparecer 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 Temperatura 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 Aldeia 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 Estúpido 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 Aviante 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 Oceano Oceano Mobília 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 O O Montanha 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 Repar Depare Apare Depare Aday 0 to 10 Porto Des� trovare Depare Cela Campanha Montanha Depare 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 Uns comme Aldeia Estúpido Estúpido Preparar 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 Complexo 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 Esforço 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 Solitário 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 Honra 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 Frase 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 Complicado 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 Escriturário 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 Surpresa 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 Operar 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 Preparar Preparar Complexo Esforço Esforço Solitário Solitário Honra 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 Frase Frase Complicado Complicado Escriturário Espiritual Escriturário Escriturário Esforço istleя Esforço Operar Operar Balanço 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 Diário 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 Milhão 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 Sentido 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 Péle 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 Talento 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 Júnior 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 Lixo 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 Falta 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 Tempestade 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 Balanço Balanço Diário Diário Milhão Milhão Sentido Sentido Pele Pele Talento Talento Júnior Júnior Lixo Falta Falta Tempestade Tempestade Quadra 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 Igual Equal Equal Igual Equal Lama 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 Potts Vista 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 Ataque 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 Juiz 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 Língua 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 Prática 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 Campo 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 Quadra Quadra Igual 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 Lama Lama Potts 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 Vista 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 Ataque Ataque Juiz 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 Campo Produzir 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 Informar 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 Enterrar 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 Acordado 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 Tal 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 Adicionar 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 GOLPE DOCUMENTO PERSONALIZADAS 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 TAXA 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 PRODUZIR PRODUZIR INFORMAR INFORMAR ENTERRAR 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 ACORDADO ACORDADO TAL TAL ADICIONAR 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 GOLPE GOLPE DOCUMENTO DOCUMENTO PERSONALIZADAS 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 Alvorecer Retorna 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 Clima 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 2x 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 Dor, dor, em vez, em vez, em vez, em vez, arma, arma, arma. Arma, 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 contato, 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 importam. Importam, importam, importam. Manga, 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 manga. Alvorecer, alvorecer. Retorna, retorna. Clima, clima. Clima. Duas vezes. Duas vezes. Dor. Dor. Em vez. Em vez. Arma. Arma. Contato. Contato. Importam. Importam. Manga. 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 Ansioso. 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 Elogiu. Elogiu 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 Bocejar 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 Groceiro 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 Elementar 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 Diminuir 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 Conectar 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 Jornal 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 Desejo 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 Ansioso Ansioso Elogio Elogio Bocejar Bocejar Grosseiro Grosseiro Elementar Elementar Diminuir Diminuir Conectar Conectar Jornal Jornal Desejo Desejo Deliberar Deliberar Polo 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 Um negocio Um negócio Mente 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 Uniform 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 Rápido 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 Suceder 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 Doença 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 Pertencer 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 Em voz alta Decidir 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 Um negócio Um negócio Mente 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 Uniform Uniform Term PRETENCER EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA DECIDIR DECIDIR CONVIDADO 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 CULPADO 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 CULUROSO 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 QUADRO ARMAÇÃO VIAGEM 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 FAZ 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 PÚBLICUM 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 Aplique 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 Convidado Convidado Culpado Culpado Quiloroso Quiloroso Quadro Armação Quadro Armação Viagem Viagem Faz Faz Público Público Relação Relação Que vale a pena Que vale a pena Aplique Aplique Solteiro 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 Animado 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 Cru 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 Embrulho 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 Forma 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 Liberdade 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 Exército 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 Futuro 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 Março 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 Comparquilhar 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 Solteiro Solteiro Animado 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 Cru Cru Embrulho Embrulho Forma 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 Liberdade Liberdade Exército Exército Futuro 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 Março 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 Compartilhar 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 Min Seu 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 Com Moro 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 Névoa Funcionários 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 Calor 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 Movimento 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 Maconha 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 Amplo 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 Crida 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 Ninguém 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 Seu 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 Com Moro Com Moro Névoa 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 Funcionários 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 Calor Calor Movimento 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 �� movimiento Flow Seu Moro Maconha Amplo Amplo Querida Querida Louco 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 Tampa 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Erro 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 Padronizar Marinha 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 Entrada 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 competir 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 apertar 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 criou 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 louco louco tampa meio ambiente meio ambiente meio ambiente erro padronizar 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 marinha marinha entrada 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 competir 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 apertar apertar criou 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 em vez de em vez de em vez de em vez de registro 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 ferramenta 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 troca troca Droga. 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 Raiz. 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 Falso. 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 Marca. 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 Inferno. 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 Tarefa. 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 Desapontado. 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 Em vez de. Em vez de. Registro. Registro. Ferramenta. Ferramenta. Troca. Troca. Raiz. Raiz. Falso. Falso. Marca. Marca. Inferno. Inferno. Tarefa. Tarefa. Desapontado. Desapontado. Conjunto. 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 Cibonete. 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 Respeito 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 Folha 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 Significar 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 Cruz 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 Grande 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 Cement 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 Conjunto 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 Cement 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 Cerebro Cement Cement Dúvida Dúvida Respeito Respeito Folha Folha Significar Significar Cruz Cruz Grande Grande Semente Semente Servir 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 Mordida 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 Ângulo 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 Comunicar 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 Coção 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 Tesouro 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 História 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 Fronteira Fronteira Mescente Maçante 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 Senior 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 Servir 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 Mordida Mordida Ângulo Ângulo Comunicar Comunicar Coção Coção Tesouro Tesouro História História Fronteira Fronteira Começante Maçante Senhor Senhor Lei 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 Médio 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 Conquistar 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 Comparecer 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 Início 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 Multidão 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 Alma 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 Vista 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 Real 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 Preço 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 Lei Lei Médio Médio Conquistar Conquistar Comparecer 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 Início 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 Multidão Multidão Alma 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 Vista 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 Real Real Preço 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 ... ... Diligente Romântico 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 Emprestar 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 Carregar 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 Tendir 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 Estranho 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 Escolar Honesto 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 Aixo 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 Dúzia Dúzia Diligente Diligente Romântico Romântico Emprestar 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 Carregar 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 Tendir 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 Estranho 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 Escalar Escalar Honesto 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 Aixo Aixo Dúzia 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 Silêncio 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 Possivelmente 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 Cidadão Adulto Hospedeiro Diferente 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 Confundir 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 Pó 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 Fundição 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 Silêncio 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 Possivelmente Possivelmente Recioso 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 Cidadão Cidadão Adulto 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 Hospedeiro Hospedeiro Diferente Diferente Confundir 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 Pó 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 Fundição 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 Superfície 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 Perfeito 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 sociedade subir costumeiro 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 ordem 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 partida 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 necessário 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 areia 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 fio 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 superfície superfície perfeito perfeito sociedade sociedade subir subir costoneiro costoneiro ordem ordem partida partida necessário necessário areia 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 fio 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 devo 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 vários 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 nomiás 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 Lavanderia 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 Sineante 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 Conduzir 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 Gesto 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 Soldado 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 Capítulo 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 Verdade 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 Devo Devo Vários 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 Nomear Nomear Lavanderia 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 Sineante 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 Conduzir Conduzir Gesto Gestos 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 Soldado 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 Capítulo Capítulo Verdade Verdade Voz 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 Experiência 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 Gigante 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 Limora 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 Capitão 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 Aluno 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 Perder-se 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 Visão 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 Bastante 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 Ferro 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 Voz Voz Experiência Experiência Gigante 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 Limora 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 Capitão Capitão Aluno 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 Perder-se 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 Visão Visão Bastante Bastante Ferro 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 Cansado Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Lidares 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 Tratar 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 Aceitar 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 Surdo 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 Ferver 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Proteger 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 Companheiro Companheiro Cansado Cansado Algum lugar Algum lugar Lidar Lidar Tratar Tratar Aceitar Aceitar Surdo Surdo Ferver Ferver Desenho animado Desenho animado Proteger Proteger Continuar 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 Líquido 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 em 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 sentir 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 a principal a principal a principal a principal a principal certo 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 sólido 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 batida chuveiro 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 básico básico continuar continuar líquido líquido em 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 sentir 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 a principal a principal e sólido e chuveiro e e e e Cheveiro Básico Básico Espaço 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 Reunçar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Acidente 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 Objetivo 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 Ninho 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 Relaxar 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 Ninho Nô Ninho 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 Mñ hidrinh Ninho Importante 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 Espaço Espaço Reunçar Reunçar Em dobro Em dobro Acidente Acidente Objetivo Objetivo Ninho Ninho Relaxar Relaxar Ninho Ninho Morango Morango Importante Importante Polo 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 Especial 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 trigo, 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 casamento, casamento, casamento. Talvez, 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 lógico, lógico, lógico. Obedecer. 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 Consultório. 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 Enganar. 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 Polo. Polo. Especial. Especial. Personagem. 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 Trigo. 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 Casamento. Casamento. Talvez. Talvez. Lógico. Lógico. Obedecer. Obedecer. Consultório. Consultório Consultório Enganar Enganar